A gente foi conferir a feira, a Ré Brasil, mas ela estava lá. Marise, linda! Obrigada mais uma vez, minha amiga. Vamos ver o que ela aprontou? Olha lá. Olha você bonita mais uma vez aqui no Ré Brasil. Gente, tá muito animado, viu? O pessoal brincalhão, tem um monte de festa, tem surpresa e também tem novidade, viu? Tanto da parte estética, você que quer conhecer novos esmaltes, tinturas também pra cabelo. Ai, tem tudo, tô ficando louca, vamos lá ver. Anderson Bueno, eu estou chocada com o que você acabou de apresentar ali nesse palco. Que coisa linda, que primorosa, mostrando a característica de cada um, né? Ai, eu não sei te explicar, é tão lindo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, obrigado. Eu fiquei, na verdade, muito tenso, porque, como eu falei lá, eu não cuido de beleza. Quer dizer, até a gente embeleza também, né? Várias vezes eu vou ser bonita em embelezar as pessoas. Mas, assim, o meu trabalho não está ligado a salão. E o que mostrar? Tudo bem, vou trazer as pessoas, as caracterizações, o que eu fiz em teatro, que é, tenho 22 anos nesse mundo. Mas, ok, todos os profissionais, de uma certa maneira, trazem isso aqui, né? Focando, claro, a tendência de cabelo, de maquiagem. E eu falei, e eu tenho um trabalho já há muitos anos com mulheres em processo de quimioterapia. Eu falei, eu tenho que falar disso. Eu não posso só ir para o colorido, para o glamour da coisa. Eu acho que a gente tem tantas pessoas aqui que não tem coragem de assumir uma cabeça raspada por medo, por preconceito, por falta de informação. Eu acho que é uma função nossa, como comunicador, como artista, de expressar isso e mostrar, não, é legal, cara, tamo junto. E eu vi que você fez uma cronologia nesse desfile. Me conta um pouco. Então, a gente começa com a Mulher das Cavernas, que é a Adriana Lessa, que foi minha convidada. Que é, na verdade, a descoberta do pigmento, né? Quando a gente começa a usar os pigmentos, o dourado, o azul, o tom de terracota, que vem da terra, dos minerais. Então, é a descoberta disso. Aí, a gente vai para o Egito, que foi o grande garoto propaganda da maquiagem, né? Você tem Cleópatra, que foi a maior garota propaganda disso. Mas eu achei meio óbvio entrar com a Cleópatra, né? Porque todo mundo bota Cleópatra, você parece que você está dizendo que só as mulheres usam. Quando, na verdade, eram os homens que usavam, né? Nós fomos os que mais ousamos, né? Passamos do Egito, a gente vai para a Rainha Elizabeth, que é na Renascença. Aí você tem século XIII, XIV, XV, que você tem aquelas maquiagens mais pesadas, a pele branca, que passa a coisa da virgindade, da pureza. E, na verdade, eles também usavam como uma camada para esconder as imperfeições, né? Então, se eles tinham muito problema de pele, a peruca, é porque eles tinham cabelos muito ruins. E, sem colar, piolhos, enfim. Aí nós vamos para Marilyn Monroe, que é o cinema. Então, França deixa de ser o polo de moda e a tendência passa a ser feita em Hollywood. Então, assim, claro, os grandes estilistas vêm assinar os grandes filmes, mas o que a Marilyn usava, eu quero usar. O que o Clark Gable fazia no cabelo, eu quero fazer no meu. Então, assim, Hollywood é o grande lançador de moda e de tendência. Olha que linda aquela tá, Adriana Alessa. Tá muito chique. A obra daquele cidadão, esse cidadão Anderson. Não, eu entrevistei e fiquei horas. Cidadão Anderson, ó. Cidadão Anderson. Um trabalho lindo, lindo. Nossa, foi incrível. E a relação da beleza, para mim, é muito além da questão somente estética. E nesse desfile, na apresentação do trabalho do Anderson, foi mostrado isso também. Mas eu quero saber como você se cuida, porque seu corpo é incrível, sua pele é incrível, seu cabelo é uma coisa de louco. Conta para a gente o seu segredo para ficar eternamente lindo. Ah, é dissipar toda a mágoa e rancor, isso ajuda bastante. Ter alegria no coração, sabe? Isso já ajuda muito. Mas tem uma coisa que me ajudou bastante e ajuda, primeiro a genética. Só que depois disso, eu sempre fui atleta, até os meus 16, até os meus 15 anos, antes de começar o meu trabalho como atriz. Então, o lastro fisiológico, a carga, junto da carga genética, né? Os créditos que eu tenho, porque participei em muitos esportes, estão aqui ainda hoje. Mas eu tenho que cuidar, senão a casa cai, né? Estava vendo aqui um tipo de unha diferente, que a gente conhece, é a unha em gel, mas parece que essa aqui é diferente. Qual que é o seu nome? Jaciara. Jaciara e o seu? Lady Laura. Me conta, qual que é a diferença dessa unha para a unha em gel? É uma unha de fibra, né? De vidro. Ela não usa tip, não usa cola, só usa fibra em gel. E a empresa Piu Bela, que é a pioneira na unha de fibra, tem o selo da Anvisa de que não agride a unha natural. Isso é muito importante, porque quando você vê as outras, quando você coloca, eu não sei se já aconteceu com você, a cola acaba tirando o esmalte. Nossa, é horrível até recuperar, ah, é só com reza brava, né? A fibra não, ela é livre de agressão na unha natural. Olha quem que eu encontrei aqui na peruca, o Cacá, me dá um beijo. Tudo bem? Tudo bem. A gente está trazendo uma novidade hoje, que é muito precisa. Ah, e qual que é, me conta. Os profissionais, ó, a máquina, hoje, tá vendo? Ela mantém esse número até 100%. 100% dá para você fazer até 10 cabelos. Olha só que bacana, né? Mas, peraí, a gente usa essa máquina para cortar o cabelo? Cortar o cabelo para cortar o cabelo. Ou seja, ela faz tudo o que uma tesoura faz. Então, é uma grande novidade para o cabeleireiro. De repente, mesmo se ele vai, esses finais de semana, na casa familiares, ele leva a maquininha ou no salão. Você vai fazer uma demonstração para a gente, Cacá? E ela tem, é legal que ela também, ó, vem com uma, tá vendo a lâmina, uma lâmina de cerâmica. Não precisa ficar amolando, antigamente enferrujava. Agora não tem mais isso. Maravilha. É, isso é que é a tecnologia. A Mayara vai contar uma novidade aqui. É uma tinta com hidratante que colore o cabelo, é isso? Isso mesmo. É o nosso HydraColor. É o Watch Mix e ele colore o cabelo, colore com a base hidratante. Então, ao mesmo tempo que ele hidrata, ele devolve pigmento para o fio. Isso eu posso fazer em casa, tranquilamente, com o produto, com esses produtos que tem aqui? Esses, esses produtos aqui, ó, os pequenininhos são para a linha cliente, o profissional faz o tratamento no salão e o cliente mantém o tratamento em casa. Ó o produto maior aqui também, ó, eu tô vendo que esse aqui é vermelho, obviamente é para cores mais vermelhas. Ai, quem que não conhece esse aparelhinho para relaxar, as ideias, a Kuki, não só esse, tem muitos outros. As meninas, a Suelen, a Nidia também. Aí, me explica o que vocês têm aqui, que eu vi que tem várias coisas para quem tem dor na lombar, vários trabalhos para massagem, relaxamento. Me conta, Nidia. Tem sim. A gente tem aqui essa almofada térmica, que ela esquenta sozinha. Na verdade, aqui tem um disquinho metálico, é só apertar esse disco, ela aquece espontaneamente. Ela atinge uma temperatura de 52 graus. Então, assim, ela relaxa a musculatura por completo. Essa daqui é o nosso modelo, a gente costuma dizer que ele é o profissional. Ah, agora que eu estava gostando, acabou o nosso tempo aqui, estava tão bom. Gente, eu espero que você aí de casa tenha gostado muito das novidades. Tem muita coisa boa, prestem atenção nos produtos que vocês vão adquirir. Eu, particularmente, adoro Você Bonita, porque é isso, né? A gente fica de olho em tudo que tem de mais moderno aí pelo mundo, né? Nessa área da beleza e também da sua saúde. Até uma próxima. Má, muito obrigada, linda, impecável. Obrigada mais uma vez. Você que participa sempre do Você Bonita, que vem aqui, fica no meu lugar quando eu vou passear, nas férias. Eu fico muito feliz porque você tem a cara do Você Bonita, muito linda mesmo, amei. Parabéns, Samuquinha, Lil, correram ontem pra dar tempo, né? Da matéria entrar ao vivo hoje aqui no Você Bonita, pra você ficar por dentro de tudo. Há tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a feira termina hoje, mas só às 8 da noite. Dá tempo se você quiser ir lá conhecer de perto todas essas novidades. O site RedBrasil, tudo junto, ponto com. RedBrasil.com, lá no Expo Center Norte, aqui em São Paulo. Então, aproveita e RedBrasil é a feira internacional de beleza, cabelos e estética. Parabéns.